Croissant de massa pronta. Fiz oito croissants, agora eu vou passar um cafezinho, em inglês é Crescentes. Nem tinha prestando atenção que croissant, pensei que eu tinha escrito croissant. Vem oito croissants nessa latinha de massa pronta, e a marca é Piersbury. Muito gostoso, sabor original. Mas você pode rechear, e ele tá aqui a massa dele, ele é meio adocicada, pode colocar recheio doce ou salgado, se você quiser. Pode comer com requeijão, né? Com queijo. Cremitiza, né? Olha aqui, aqui tá explicando como é que faz pra abrir a lata. Você tira essa pelinha, pelinha aqui, esse papelãozinho, depois você abre a massa, pressiona e abre a massa. Você traz pra frente. Então é isso, gente. Croissants feitos fresquinhos, deliciosos, estão até quentinhos ainda. Vou fazer um cafezinho aqui agora, porque eu vou saborear esses croissants. Ok, beijos, tchau! 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 Tchau!